Nós falamos aqui da Trezidela em Caxias para destacar mais um edital que foi lançado pelo governo do estado do Maranhão dessa vez pela Secretaria de Agricultura Familiar que vai investir mais de 281 mil reais neste edital O edital vai contemplar principalmente associações e cooperativas extrativistas do Babassu onde as pessoas inscritas vão fornecer à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar produtos como o óleo, o azeite, o mesocarpo, o biscoito, sabão, sabonete e artesanatos fabricados a partir do Babassu O edital está disponível no site da própria Secretaria de Agricultura Familiar do estado do Maranhão E lembrando que essa atividade é muito explorada no estado do Maranhão sendo que muitas extrativistas já participam, inclusive, desses editais que são abertos pelo governo Outras informações você acompanha em nossa programação Mas você que está interessado ou interessada, principalmente as pessoas da zona rural devem recorrer ao site da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar para participar do PROCAF do governo do estado PROCAF Babassu é o nome do edital que está com inscrições abertas do dia 10 agora até dia 10 de março até dia 10 de abril, então tem um mês para que as pessoas possam fazer as suas inscrições Outras informações em nossa programação, Julio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré Tchau 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 Tchau